Essa música aqui tá estourada aí, ó É, sim, em gravações É, 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 é Quando ela chega em casa no meu baile Divertida desde rádio Ela é tipo uma negra Maravilhosa Onde passa incomoda Onde passa incomoda Enjoada de vento militar A sua bebida que lê chama na taça Essa mina é chapatente É batida experiente Entra em cena Roba a cena Nunca amarela a cena Nunca amarela a cena Oh, oh, oh Yeah Tchau, tchau, tchau